oi galera tudo beleza com vocês vamos jogar aqui um creche real em cinco partida bora lá era partir aqui soltar bruxo nivons curadora guerreira e bem dragão ia soltar o golo de alixi né mas não deu mas galera então bora vou derrubar logo a primeira torre soltar o golo de alixi bem aqui ó o golo de alixi pensei que tinha sobrado pensei que tinha sobrado alguém que bruxa e executou vou botar a voqueira aqui né vou dar uma atrapalhada deu certo vou pra cima vem dragão aqui eu sei o golo de alixi por enquanto mago vamos segurar aqui né tá a bruxa aqui tá o nome dela a é um é o sombra que abro o sombra é pra cima né o que é tá aqui ó quer derrubar as duas torres né tá a curadora aqui acelerar com a fúria e aí derrubar a torre agora vou pra cima tem o que fazer e aí uma galera o golo de alixi mora da abator beleza três coroa três coroa agora mora pra outra tá vou colocar esse bolinho aqui né pessoal quem gosta de meus vídeos ó deixa o like se inscreve aí quem não foi inscrito ó pra ajudar o canal estamos chegando quase 100 inscritos estamos com 92 muito obrigado aos 92 que se inscreveram que estão me ajudando aí e bora pra próxima nível 11 tá o golo de alixi bebê dragão bebê dragão bebê dragão e a bruxa sombria acelerar tá valquíria né eles amassaram o meu golo de alixi tem uma valquíria né um mago salma aí vou pegar aqui né um mocego beleza deu certo x tá com executor vou botar a bruxa aqui dos esqueletos né então o golo de alixi pra dar uma atrapalhada né o 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 tenta segurar né galera é ganhemos quase deu empate segunda vitória galera é mais uma o 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 Ele não solta Solta Ok Acho que deu ruim aqui Mas Tá aqui igual de alicina Pra atrapalhar Tá aqui a bucha sombria É dragão Aqui atrás Deixa daquele Que tem um bocado de Vamos soltar o mocego Não é o que ele pra segurar Só tá aqui o Slime gigante Tá o golo de elixir Ver dragão Acelerar com a fúria O que que a gente faz O alqueiro aqui pra dar uma forcinha Mesmo aqui em cima Bruxa Gol de elixir ali Ver dragão Curadora Curadora Dá uma forcinha ali Alqueira Mocego Isso aqui é difícil Tá aqui o golo de elixir Eita galera Bárbaro O shima era muita coisa Bora mais uma Eita galera Quem gostou aí Compartilha Deixa o like Quem for inscrito Se inscreve aí Pra ajudar A curadora A curadora Pra segurar o parqueiro Morcego Acelerar Com a fúria Já era Não é assim que a gente consegue Dar para a primeira torre Beleza Vamos aproveitar Soltar o mago O mago não Desculpa aí pessoal O Gol de elixir A alta curadeira Ali A curadora Guerreira Dois curadoras Guerreiras É pessoal Mais uma vitória Pra gente E é isso pessoal Quem gostou Deixa o like Aperta o sininho Se inscreve Compartilha Pra todo mundo Pra ajudar o canal Nós estamos Com 92 inscritos E Valeu aí galera Fui Salve aí pra todos